Olá, como os mercados reagem nesta quarta-feira, super quarta, né? É o destaque do mercado financeiro de hoje com Samy Dana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Caniato. Boa tarde a você, a quem eu agradeço pelo carinho da sua audiência. De fato, é uma grande expectativa do mercado financeiro, porque nesta quarta-feira, amanhã, teremos a chamada super quarta. Reunião sobre juros lá no FONC, no Banco Central Americano, o FED. Reunião de juros aqui no Brasil, do nosso COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Vamos começar falando do Banco Central Americano. Até algumas semanas atrás, a expectativa era de uma alta de meio ponto percentual na taxa básica de juros. Porém, a inflação está crescendo demais, é a maior inflação ao consumidor desde 1981. E já é uma espécie de consenso no mercado de que o Banco Central Americano vai ter que acelerar essa alta de juros para 0,75 ponto percentual. E há quem, inclusive, aposte numa surpresa, uma alta ainda maior de um ponto percentual. Esse risco de alta de juros muito forte pode levar a economia americana para um processo de recessão. Isso derrubou as bolsas nos últimos dias. E hoje é um dia misto, sentimentos mistos, de compasso de espera sobre o que vai acontecer amanhã. Boa tarde, Samidana. Muito boa tarde, Luiz Arturão Ribeira. Boa tarde a todos. Pois é, as curvas de juros, ou seja, os investidores já estão negociando os títulos americanos com 0,75 ponto percentual de aumento. Há uma preocupação generalizada, porque, como o Luiz falou, isso pode jogar a economia americana em uma recessão. E mais, e mais. Isso acaba resfingando no mundo inteiro. Por outro lado, caiu tanto ontem os mercados que alguns investidores entendem que tem barganhas, que tem pechinchas na bolsa. Então, isso anda com sentimentos mistos. A gente pode ver aqui o Ibovespa. O Ibovespa reflete bem isso, né? Lembrando que hoje de manhã veio dado de serviços, veio um dado sem muita novidade. abriu em alta a bolsa, aí lá pelas 10 e 50, 11 da manhã, começou a cair. E desde então, opera em leve queda. O Ibovespa agora, 0,45 de queda, aos 102 mil, 141 pontos. Já o próximo gráfico que a gente tem, mostra o panorama do mundo. Então, China recuperou um pouco, fechou 1% no positivo. Japão caiu 1,32, Hong Kong indo 0 a 0. E nos mercados americanos, o Dow Jones praticamente estável nesse momento, 0,06. O SP500 com 0,20 de alta, ou seja, levíssima alta. E a Nasdaq, que sofreu o maior derretimento ontem, recuperando parcialmente 0,90 de alta. Na Europa, tudo negativo. Alemanha cai 0,91, Inglaterra cai 0,25, França cai 1,20, Espanha cai 1,43 e, como eu falei, o Ibovespa 0,45. O outro reflexo que a gente tem é nas moedas, né? Alta de juros puxa moedas do mundo inteiro para os Estados Unidos. Não só tira dinheiro da bolsa americana, como moedas do mundo inteiro para investir na renda fixa americana. Nesse momento, o dólar sobe pouco, sobe 0,15, aos R$ 5,12. Lembrando que ontem fechou aos R$ 5,11. O euro sobe 0,46, aos R$ 5,35. E o Bitcoin recupera aí 0,54%, mas ainda numa faixa muito baixa, né? De R$ 22.500. Ontem a gente teve uma espécie de corrida bancária às casas de Bitcoin, Luiz. Verdade, Sam. E olha, não foi por falta de alerta nesse programa. A gente sempre falou, quer investir em Bitcoin? Quer investir em criptomoeda? No máximo, 5% do seu patrimônio separado para isso, para não viver nenhuma montanha russa. E ontem, muita gente desesperada porque perdeu rios de dinheiro. O nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, também tem reunião, que, aliás, começou hoje e termina amanhã. Só teremos resultado amanhã, no final da tarde. Há uma espécie de consenso do mercado de uma nova alta, desta vez um pouco menor, de meio ponto percentual. Mas mais importante do que essa decisão, que provavelmente não vai ter nenhuma surpresa, é o comunicado que será emitido após a reunião, que pode ou não deixar aberta a possibilidade de uma nova alta dos juros na reunião de agosto. Então, esse é o grande enigma que o mercado quer decifrar na reunião desta quarta-feira. Hoje saiu um dado importante, Sami, do setor de serviços. Você preparou dois gráficos para a gente, vamos ao telão para a gente conferir. Mas eu queria só comentar uma coisa que o dado que você falou, você tem razão no sentido, assim, o mercado quer pistas de se chegou ao pico a taxa de juros e também por quanto tempo, caso tenha chegado, vai ficar essa taxa. Vale dizer que vão divulgar a taxa amanhã com o mercado já fechado, na quinta-feira a bolsa não abre, então a gente só vai sentir os efeitos mesmo na sexta-feira. Setor de serviços, você pediu, já está aqui, Luiz, então a gente teve uma alta em abril de 0,2%, alta frente a março. O setor de serviços, ele opera bem. Se você comparar com o dado pré-pandemia, né, de fevereiro de 2020, o setor já está 7,2% acima do patamar. No acumulado de 12 meses, fica bem mais clara essa evolução. Também puderam, né, já que ano passado, nessa época, a gente estava ainda com medidas restritivas em São Paulo, em várias outras cidades. Então o setor de serviços em abril acumulou 12,8% de alta em 12 meses. Setor de serviços, que é o principal setor do PIB, correspondendo a 70% da riqueza produzida no país, Luiz. Verdade, Sama, agora são 2 horas 57 minutos. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira da abertura do quinto Fórum de Investimentos Brasil. A repórter Paola Cuenca traz mais detalhes. Na fala em empresários e investidores, o presidente da República fez duras críticas a membros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin. Inclusive, Fachin e Alexandre de Moraes são membros do Tribunal Superior Eleitoral. A crítica ao atual presidente do TSE, o ministro Luiz Edson Fachin, foi dura. Inclusive, o presidente da República, Jair Bolsonaro, colocou que uma decisão de Luiz Edson Fachin para impedir operações policiais no Rio de Janeiro. Durante a pandemia de Covid-19, salvo em casos excepcionais, contribuiu para o crescimento do narcotráfico. E também o presidente da República voltou a fazer correlações entre o ex-presidente Lula, seu principal adversário nessas eleições, e o ministro que hoje preside o TSE. Os morros do Rio, onde o Fachin disse que a polícia não pode entrar, nem sobrevoar helicópteros, está cheio de fuzil. Virou lá um refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração com o narcotráfico, com a bandidagem de maneira geral. É justo, meus senhores. O ministro Fachin, o que tirou o Lula da cadeia, está à frente do processo eleitoral. É justo ele se reunir há 10 dias com 70 embaixadores. Temos uns 15 aqui. É justo, ministro Fachin, reunir com 70 embaixadores. E falar para ele de forma indireta. Que eu estou solapando a democracia no Brasil. E quando aparecer o retrato do final da apuração no primeiro turno, peça para o seu respectivo chefe de Estado, reconheça imediatamente o resultado das eleições. O cara não sai na rua nem para tomar uma pinga no botiquim. O presidente Jair Bolsonaro ainda disse que Luiz Roberto Barroso interferiu nas atividades do Poder Legislativo, enquanto havia ainda uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que tratava do voto impresso. Disse Bolsonaro que depois de uma visita de Barroso aqui ao Congresso Nacional, toda a formação dos membros desta comissão especial sofreu alterações, o que teria sido determinante para que então essa PEC não tivesse sido aprovada aqui no Congresso Nacional. Além disso, o presidente da República voltou a afirmar que acredita ter vencido as eleições ainda no primeiro turno em 2018, que Aécio Neves teria vencido as eleições em 2014, quando na ocasião Dilma Rousseff foi eleita presidente da República, e ainda mencionou que ele acredita que aqui na América do Sul existe uma espécie de cabeça de bode que faz com que diversos governos tenham governantes mais ligados à esquerda na política. Além disso, quem também discursou foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele deu uma visão bem pessimista a respeito de como fica a economia mundial. Paulo Guedes mencionou que existe um mar turbulento em ação e que ele não tem uma previsão de melhora no curto prazo. A partir de um cenário de pandemia de Covid-19, guerra entre Rússia e Ucrânia e também uma pressão no lado ocidental, por conta de um crescimento da economia asiática, agora com uma reconfiguração das cadeias produtivas, o Brasil poderia ter sinais positivos para investidores, já que possui vantagens logísticas e também por boas relações com diversos países. Porém, o ministro da Economia, Paulo Guedes, apontou que essa reconfiguração das cadeias produtivas vai gerar inflação alta, crise para outros países no mundo, inclusive a recessão. De Brasília, Paola Cuenca. Muito bem, agora são 3 da tarde pelo horário de Brasília, ponto final no programa Mercado Financeiro, que volta amanhã ao vivo às 2h50. Combinado, Samir? Combinadíssimo, Mercado Financeiro sempre às 2h50, até às 15h, de segunda a sexta, aqui na Jovem Pan News. Amém.